E aí galerinha, mais uma semana estou aqui com vocês, eu me chamo Janilson Marcos do canal JM Design o Desenhista Estou trazendo mais um vídeo aqui muito legal para você aprender junto comigo Hoje galerinha vamos aprender a desenhar a bandeira do Brasil, todo em passo a passo galerinha Então pega o seu material, só lembrando que dia de terças e sábado estamos trazendo vídeos aí para o canal Não se esqueça de se inscrever e bora para o vídeo, valeu! Preste bastante atenção nas linhas que vamos apresentar aqui na parte do nosso desenho Tanto na parte horizontal como também na parte vertical e no topo do desenho Você vai acompanhando e vai aí fazendo junto conforme eu estou aqui mostrando para você Lembrando pessoal que se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal Pois isso vai nos estimular a trazer mais vídeos assim como esse Como também muito mais outros vídeos que possam ajudar você aí no canal Esse aqui é um desenho que eu considero muito fácil Mas que realmente muita gente ainda precisa de ajuda E esse é o meu objetivo aqui no canal Ajudar vocês que estão aí do outro lado Que sempre estão me pedindo para fazer desenhos Como eu já fiz alguns desenhos aqui da Copa Que vocês podem passar lá na playlist do canal Para acompanhar o desenho do La Ribe O desenho do Troféu da Copa Como também o desenho do Neymar Então galerinha é isso aí Vamos estar aqui produzindo vídeos toda semana no canal Agora que a gente produziu a parte do retângulo A parte amarela como o círculo A gente vai produzir aqui uma estrela E eu vou ensinar para você o passo a passo Como essa estrela a gente vai fazer várias outras Para poder colocar lá na nossa bandeira do Brasil A primeira coisa que vamos fazer é exatamente a base Sempre todo desenho é feito pela base A gente está fazendo aqui exatamente agora uma linha Vamos puxar mais outra linha E vamos aqui mais uma linha aqui ao lado Para a gente poder fazer a base da estrela E aqui a gente sempre vai repetindo o que tem de um lado Porque elas são pontas A gente vai repetindo no outro Vamos abrir agora para a parte de cima Como também para a outra E assim a gente vai fechando o desenho da nossa estrela Não é difícil Mas eu sei que tem muita gente que precisa de se orientado E eu estou aqui exatamente para isso Desenhar não é difícil Eu sempre falo para os meus alunos Mas a prática e o desejo de aprender Vai fazer muita diferença na qualidade do seu trabalho Aqui a gente vai finalizar a parte da estrela Que é uma estrela de cinco pontos E a gente vai agora aumentar o nosso desenho E começar a fazer a parte da pintura Eu vou utilizar exatamente a cor amarela A verde, a azul O branco já é o próprio papel A gente vai colocar aqui as estrelas Primeiramente antes de eu pintar A primeira estrela que eu coloquei Lá na parte de cima Depois do nome Ordem e Progresso Que eu ainda vou fazer É a primeira estrela que eu coloquei Que é a estrela do Pará Depois vem as três um pouco maiores Que é a do Amazônia do Nave Esquerda A do Acre E a do Mato Grosso do Sul E a estrela menorzinha lá embaixo A gente tem a estrela do Distrito Federal Que é lá de Brasília Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Explicando as cores do Brasil E cada significado das estrelas A gente pode exatamente fazer É só você comentar aqui abaixo Que eu vou providenciar esse vídeo Agora nós vamos exatamente pintar a nossa bandeira A primeira cor que eu vou utilizar Exatamente a cor verde Aqui o lápis que eu criei para fazer isso E vamos pintar essa parte maior Que é a parte verde do nosso país Que é as matas E agora a gente vai utilizar um outro lápis Que é o lápis amarelo Que representa o ouro E a gente vai pintar exatamente essa parte aqui De amarelo Para depois poder pintar a parte azul Que é o círculo Então galerinha Se você está gostando do vídeo Se esse vídeo está te ajudando Se inscreva Compartilha Ajuda o canal a crescer Porque cada dia que a gente crescer A gente vai poder exatamente Atingir mais pessoas Para aprender a desenhar Assim como você já está aprendendo Junto comigo Agora a gente vai utilizar exatamente O nosso lápis azul Para pintar essa parte aqui Do círculo de azul E vai ficar toda a parte branca Que vai ser as estrelas Como essa parte aqui da linha Na qual eu vou colocar ainda o nome Orde e progresso de cor verde Então galerinha Olha que legal O nosso desenho da bandeira que ficou Não se esqueça galerinha De se inscrever Ativar o sininho Porque toda semana Temos vídeos aí no canal Dias de terças e sábados Fazemos alguns vídeos shorts Que é para exatamente Poder mostrar Alguns dos nossos desenhos Que vamos lançar E nos acompanha a gente também Nas redes sociais Como o Instagram O nosso Facebook E o Pinterest Então galerinha Muito obrigado E acompanha os vídeos Que eu vou deixar aqui rolando Para vocês aprenderem Junto comigo Lá no canal Valeu Tchau 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 Esse desenho da Inaca Tá muito legal E você pode passar lá Que eu ensino Do esboço A pintura Olha que legal O desenho aí Do homem de ferro Do Iron Man Preparei esse vídeo aí A pedidos de inscrito Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Porque toda semana Temos vídeos aí No canal Não se esqueça Galerinha De deixar o seu like E fazer os seus pedidos Último vídeo Valeu Tchau